Olá, terminou agora há pouco a reunião do Conselho Político no Palácio do Planalto. O repórter Adilson Macellari está lá e tem outras informações. Boa tarde, Adilson. Olá, Adriana. A reunião do Conselho Político durou pouco mais de uma hora. Foram discutidas questões econômicas mundial e também do país, com destaque para as mudanças nas regras da caderneta de poupança e como essas alterações vão ser encaminhadas ao Congresso Nacional. Logo na sequência, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com representantes das centrais sindicais. Essa foi uma reunião mais rápida, tanto que eu acabo de receber a informação de que esse encontro com os sindicalistas também já terminou. O próximo compromisso da presidenta é uma reunião com as lideranças empresariais, as maiores lideranças empresariais do país, também para discutir mais conjuntura econômica. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, está participando de todos esses encontros e no início da noite, no final do dia, ele vem aqui mesmo no Palácio do Planalto conceder uma entrevista coletiva à imprensa, onde vai explicar as principais mudanças nas regras da caderneta de poupança. Por enquanto, são essas informações, Adriana. Obrigada, Dilson. E nós voltamos a qualquer momento com novas informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau, tchau.